Vamos lá, Baiana, afirma aí! Sorveteria do Baiano! De Jaciara, Mato Grosso, para todo o Brasil! Segura, Baiana, na rocha! Ihuuu! As festas de São João! Tchau! 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 Pega aí, Tibi! Quem sabe faz ao vivo! Tchau! Wow, olha a man! Amém. Não é na segunda-feira. Só para espantar o frio e a gripe. Aê, baiano, parabéns meu amigo.